Eu criei o Omnitrix Fantasma! O que muitos não sabem é que existe um alien totalmente secreto dentro dele. E nesse vídeo eu quero usar o poder total desse alien. Opa, ô de casa, tem alguém aí? Opa, quem chama? Tem a gente sim. Opa, e seu Omnitrix vermelho aí, cara? Do nada o village passei na tua frente. Entra aí, cara, pra gente conversar. Dá, opa, muito obrigado. Você gostou do meu novo Omnitrix? Cara, eu gostei, achei bonito. E essa casa... Se chover, você não se embola não? Só detalhe nessa casa aqui, não repara não. Ah, então tá bom. Cara, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, então, meu amigo. Pode perguntar. Cara, qual a maneira mais fácil de conseguir XP aqui no Minecraft? Cara, eu te dou duas opções. Tem uns blocos de Skook do Arden. Certo. E também tem uns quartzo. Ou você faz uma farm também, tem essa opção. Cara, eu acho que eu vou seguir as suas duas dicas. Tipo, tentar achar o Arden e também ir pro quartzo, tá ligado? E pro quartzo não, né? E pro Nether, né? Tá, 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 isso. Vem cá, chega perto, chega perto, chega perto. Tô, achar os blocos de Skook do Arden e fala pra mim que eu também quero. Isso porque nessa série, um XP é equivalente a um alien que a gente pode desbloquear. E ter uma forma de conseguir XP mais rápido seria essencial pra conseguir zerar os Omnitrix. Porque até agora a gente tá usando o nosso Super Omnitrix e até agora eu não desbloqueei nenhum alien. Mentira. Na verdade, recentemente eu desbloqueei três aliens. E esse Super Omnitrix, que é o do Omnitrix Supremo, ele só tem oito aliens em total. E isso não é uma coisa tão boa. E é por isso que o nosso primeiro objetivo vai ser conseguir terminar esse Omnitrix uma vez por todas. Porque eu quero desbloquear esse alien. Mas pra conseguir isso, a gente vai ter que ir atrás e conseguir XP. E pra sair, eu acho que eu vou usar ou o Macacaranha ou o Normossauro. Mesmo tendo só oito aliens e o nosso Omnitrix, ele tem a forma suprema dos aliens, o que é muito bom. E o mais interessante disso tudo é que também tem a forma suprema do Macacaranha. E eu nem sabia que tinha, mas olha isso aí, a gente vira um mega gorilão. E vai ser bom pra testar com o carinha que tá me atacando aqui fora. Tem algum monstro que tá me atacando e... Aqui ó, é um zumbi gigante. Perfeito, dá pra conseguir XP com ele. Essa é uma das formas que a gente vai usar pra pegar XP. Porque existem três formas rápidas da gente conseguir XP nesse mundo. Farmando com mobs mutantes, blocos de skulk do Arden ou quartzo. E vai ser uma ótima opção brigar contra esse carinha agora. Porque o que eu vou fazer? Eu não vou acabar com ele direto. Ah, eu ia farmar com os zumbis, mas eles explodem. Então a gente vai ter que brigar com ele agora, galera. Não tem como. Vamos usar aqui o segurar da nossa teia. E dale! Vamos chegar já usando o Macacaranha daquele jeito. Opa, já apareceu o zumbizão. Já bora pegar aqui o XP com eles. Vou farmar XP. E eles não separaram o XP. Ah, galera, se bem que o Macacaranha ainda é tão forte com dano. Então, a gente vai de Enormossauro. Mas não é o Enormossauro comum, e sim o Enormossauro Supremo! Então vem, zumbizão. Cai dentro pro fight. Vamos ver se tu aguentar a força do nosso Enormossauro Supremo. Já não aguentou. Fica aí no chão. Já bora acabar com ele antes que ele reviva de novo. Porque ele tem dessas. E ok, a gente conseguiu no total 3 de XP. Eu falei que era uma forma muito boa de farmar. E além disso, ele trova pra gente comida e também ferro. É uma forma infinita de item. Essa é a nossa mochila de itens raros. E dá pra ver que eu tô colecionando muita barra de ferro. Até porque não é um item tão chato de conseguir. E os nossos Omnitrix, eu já tenho o Dual Biddle, o Omnitrix clássico e o Fantasma. Que vai ser o foco desse vídeo. Mas primeiro, a gente tem que zerar o Omnitrix Supremo. É... A nossa mochila bugou? Ou eu tenho duas mochilas? É isso, galera. A gente duplicou nossa mochila. Não sei como a gente fez isso, mas a gente bugou nossa mochila. Será que tem como eu fazer isso mais uma vez? Tipo, sei lá, de colocá-la aqui e depois desbugar de novo? Não, não tem. Essa é a vantagem do Minecraft Bedrock. Tem como bugar muita coisa. Até o Omnitrix tem como. Eu tô usando aqui um, mas eu posso tirar ele. E colocar, por exemplo, dentro dessa mochila. Aí a gente vai e equipa de novo. Eu tiro o Omnitrix. Coloco aqui dentro e desativo. Assim a gente faz uma farm infinita de itens. Mas eu não vou ficar usando esse aqui não, é meio sacanagem. E quando eu consegui acabar com o ZB Mutante, ele me deu mais 3 XP. E agora eu posso desbloquear alguns aliens. Tem a Besta, o Gigante, o Bala de Canhão, o Eco Eco e o Fogo Fato. O primeiro, sem dúvida nenhuma, vai ser o Eco Eco. Porque a forma suprema dele é essa daqui. E eu acho muito insana essa forma. Ela parece muito forte. Ela tem esse poder sônico, que são discos. Que dão muito, mas muito dano. Eu queria até testar com uma criatura forte, mas eu vou testar com essa vaquinha aqui mesmo. Olha lá, um tapa praticamente. Tudo bem que a vaca não é um bicho forte. Mas essa Fênix, sim, é um bicho forte e dá pra testar com ela. Vamos ver se ela vai fugir da gente. Mas olha isso. Eu arremesso um disco atrás do outro, mano. E é muito dano que a gente vai acertando uns bichos. Dessa forma, a Fênix não vai ter nem chance de brigar com a gente. Beleza, galera. Isso aqui foi mais fácil do que eu imaginei. É uma pena que a Fênix não trope nada de interessante. Nem XP pra gente. E ele também tem o poder sônico do Eco Eco normal. Já vou deixar guardado o Eco Eco e a forma suprema dele. Ah, tá faltando do Macaco Aranha. Não, seja por isso. Também tá a forma suprema dele. Restando só mais quatro aliens. Agora eu quero desbloquear o Besta. Porque o Besta também tem a forma suprema dele que fica assim, mano. E o mais interessante da forma do Besta assim é que a gente consegue enxergar. Isso é uma coisa bem estranha, porque normalmente a gente não enxerga com o Besta. Mas na forma suprema a gente enxerga. Além dele ser muito rápido, ele é muito forte também. É, só ficou feio essa mochila aqui atrapalhando a beleza dele. E essa potinha também. Tira ela. E olha isso, ele ganha força, velocidade e vida extra. Resumindo, é um alien bem forte. Então ele e a forma suprema dele já pode ficar aqui. Por último, eu vou desbloquear o gigante. E sem novidade nenhuma, ele também tem a forma suprema. Mas eu quero tentar ver essa forma dele. Então é o seguinte, eu vou vir aqui no vídeo e vou aumentar o campo de visão até o máximo. Dessa forma a gente consegue ver mais ou menos como o gigante fica. Essa aqui é a forma normal e essa é a forma suprema. Ele fica maior do que ele é, mano. Ele é muito grande. E olha o jeito que eu tenho que deixar a nossa visão pra conseguir enxergar o gigante. É, o ruim é que eu não consigo entrar dentro de casa. Vou ter que dropar os itens no chão, destransformar e pegar os itens. E agora também temos o gigante e essa forma suprema. Restando só mais dois aliens. O fogo fato e o bala de canhão. E o que é isso? Tem mais uma pessoa na minha casa. É o Goten dessa vez. Eu vou chegar invisível nele usando friagem. Será que ele quer roubar alguma coisa? Ele tá batendo na minha porta. Eu vou abrir a porta pra ele poder entrar. Ah, o que é isso aqui? Só que ele não faz ideia que eu tô invisível atrás dele. Opa, Goten. Pode entrar na minha casa? Pode entrar então? Pode, eu tô aqui esperando. Quer falar comigo? Caraca, então eu só queria te ver aqui. Isso é invisível? Como é que você sabe que eu tô invisível? Cara, é porque eu tô te vendo. Aê, caraca, mano. Relógio é esse aí? Você gostou? Olha quem tá falando. Olha o tamanho do relógio que você tem no teu braço. Não, é, realmente eu tô esquecendo que tem esse relógio meio grande. Isso é maior que a tua cabeça. Não, mais ou menos maior que a minha cabeça. Porém, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Pode perguntar. Faltou do ouvidos. Então, eu encontrei uma coisa que veio do espaço. Tá, você sabe que o Omnitrix, ele... Tecnicamente, ele vem do espaço, né? Ah, mas é pior que isso, cara. É bem pior. O que é pior que o Omnitrix? Cara, é uma forma chamada Kevin-11. Ai, 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 ai. Você sabe que essa forma aí, você fica meio louco da cabeça, né? Por ter tanto alien junto. Cara, mas isso aqui é muito forte, cara. Ai, ai, ai. Goten, Goten. Cuidado que você ia, meu mano. Olha isso. Mano, tem literalmente quase seis aliens aqui num só. Então, tipo assim, tem quatro braços, diamante, besta, chama, excetoide. É, que tem... Mano, tem muito alien, mano. Tem muito alien mesmo. Tem o GLR-8 também. Tem muito alien. Cara, tenho certeza que é perigoso usar, cara. Tô me sentindo mais forte, mano. Eu acho melhor você tomar cuidado com isso aí. Na minha opinião, isso vai dar ruim. Você sabe o que acontece com essa forma secreta aí. Cara, mas você tá me quendo com o relógio vermelho também, não dá, não? Faz sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Esse é o alien que o Kevin usa. Mas uma coisa estranha acontece com quem usa essa forma. Por ter muitos aliens juntos. A pessoa começa a ficar louca. E eu espero que isso não aconteça com o Goten. Digamos que é uma forma proibida. Eu já consegui desbloquear, no total, seis aliens do nosso Omnitrix Supremo. Só que ainda tá faltando mais dois aliens. Ou seja, eu vou ter que ter no total mais dois XP. Até ficar com 30. Então, eu preciso sair por aí pra dar uma olhada. Eu acho que eu vou de macacaranha por enquanto. Até a gente encontrar uma forma rápida, digamos assim, de farmar XP. E a forma mais rápida pra mim atualmente é brigando contra os mobs mutantes. O complicado é que a gente já brigou com tanto mob mutante pelo mapa. Que até agora eu não sei se tem mais mob mutante. É... Então, galera. Meio que eu já achei a resposta da minha pergunta. Tem literalmente um esqueleto mutante ali na minha frente. E eu já vou chegar usando a habilidade do nosso Ornermossauro. De arremessar TNT, mano. Olha o dano que eu dou nele. Além de explodir. Tá? Vamos usar o máximo de TNT possível nele. Se bem que ele não tá tomando tantos danos. Agora imaginei que ele tomaria. Beleza? A gente derrotamos ele pela primeira vez. E agora ele volta à vida. Normal. E agora pra finalizar com ele. Eu vou usar os tapas do Ornermossauro. Porque ele já tá no final da vida. Então não vai durar muito, não. Boa! E fomos pra 30 de XP. Caraca! E agora com isso eu posso desbloquear o nosso fogo foto. Detalhe. Que ele tem a forma de lançar fogo e plantas. Mas ele tem a forma suprema. Que é a minha forma favorita dele de todo o Ben 10. É, mas é isso que ele faz, galera. Ele não faz muita coisa, não. E agora o bala de canhão. Só que na forma suprema. Ô, louco. Ele fica muito top. Porém, o bala de canhão não é um dos meus aliens favoritos, digamos assim. Bom, e pra chegar mais rápido em casa. Eu vou pegar um outro Minitrix que eu tenho aqui. Pra gente usar o XLR8. Beleza! Assim a gente terminou o segundo Minitrix. O primeiro do clássico. E agora o Minitrix Supremo. Só tá faltando um lugar pra eu poder guardar esses aliens. E parando pra pensar, eu acho que eu vou ter que mudar de casa. A gente já destruiu essa casa umas 5 vezes. Ou eu poderia fazer uma área secreta pra guardar os nossos Minitrix. Hum, não tive uma ideia melhor ainda. E agora eu posso deixar guardado o nosso primeiro Minitrix. Eita, eu usei os aliens. Não era pra ter acontecido isso. Tá, eu tenho que colocar ele no estante de armaduras. E esse eu vou deixar com o relógio assim. Olha que legalzinho. Mas eu também já posso guardar o nosso Super Omnitrix. Porque ele também já foi zerado. Já temos todos os aliens dele. Esse eu vou deixar assim. E agora, com dois Omnitrix completos. A gente já pode começar o próximo. O Omnitrix Fantasma. Deixa eu só ver se eu tenho aqui os Omnitrix na minha mochila. Tá, eu só tenho o Super Omnitrix. O do Alvido. Fica faltando levar um desse pra mim, né? É, a gente vai ter que fazer uma coisinha pra ter ele. Opa, ninguém viu nada aqui. Nada aconteceu. E agora eu vou precisar conseguir mais um XP. Pra gente conseguir desbloquear o alien que eu quero desse Omnitrix. Isso porque, no Omnitrix Fantasma, a gente tem vários estilos de aliens que são fantasmas. Porém, se eu girar a roleta aí até o final, tem esse alien que eu quero buscar. Pra isso, eu vou ter que conseguir apenas um XP. Que que é isso? Do nada. Uxi, tem uma Shooker Box aqui. Ah tá, na teoria isso aqui era pra ser o Omnitrix caído. Como se fosse o meteoro. E tem uma van. É, mas não tem nada. E uma casinha bem bacana. De que será que essa casa? Só sei que essa pessoa tem uma coisa que eu preciso. O portal do Nether. Mas eu não vi no Nether pra minerar quartzo. Óbvio que não. E eu vim pra encontrar Pigly Mutante, que também me dão muito cheio. Mas já tem um ali na frente. Vai ser ele mesmo. Porém, a gente vai ter que usar o nosso Omnitrix Supremo o mais rápido possível. Deixei um guardado aqui dentro. E eu vou usar o nosso Anormossauro pra acabar com ele. Mais um Supremo. Legal, ele já me viu. Já quer me atacar. Só que sem querer, eu joguei ele lá pra baixo. Será que ele tá ali ainda? Mas tem outro aqui do lado. É a hora perfeita de acabar com ele. Cai dentro, Pigly Mutante. Tá, eu preciso que ele chegue perto de mim. Show. Agora dá pra gente acabar com ele. Nossa, ele é fraquinho. Dei três tapas e ele já caiu no chão. Pra evitar que ele tá caído, eu já acabava com ele de uma vez por todas. Caraca, ele caiu pela terceira vez e ainda não morreu. Que isso? Apareceu dois. Não cai na lava. Nossa, por essa que eu não esperava. Caraca, eles foram muito espertos. Essa batalha tá mais frenética do que eu imaginei, mano. O Submit Mutante, ele veio atrás de mim me caçar, cara. Eu vou ter que ser rápido pra acabar com ele. Mas ele não veio sozinho, ele trouxe reforços. Então, eu briguei com todos os Pigly que tinha pela frente. Galera, já acabei com dois e tem o terceiro perto da lava. Só que olha isso. Eu já consegui 35 de XP, além de muito ouro que eles dropam. Eu vou tentar fazer uma loucura. Eu quero acabar com aquele ali também. Eu vou desativar o nosso Omnitrix e vou ativar ele de novo. Porque assim a nossa vida volta inteira. E agora a gente pode brigar com ele. Então cai dentro. Vem pra cá, pilantrão. Ih, já foi. Tadinho esse daqui. Ele tá preso na lava. Só que a gente não pegou nem o XP, nem o ouro. Porque ele caiu na lava. Mas o bom é que a gente descobriu uma farm infinita de XP e de ouro. E agora eu posso pegar esse Omnitrix daqui e desbloquear 5 aliens. Mas eu quero apenas um deles. O bem fantasmático. E eu queria muito desbloquear esse alien por um motivo. Olha o tanto de poder que ele tem. Ele pode ficar invisível, assustar, poder atômico, de fogo, de raio, de atrair pra onde eu tô. E também ele pode ficar grande. Enorme, mano. Olha o tamanho que eu fiquei. Além de voltar ao normal. Só que usar essa forma é muito legal. E agora que eu desbloqueei esse alien e tem a força que eu queria. A gente pode começar a desbloquear os outros aliens.